Já botou o despertador aí, Tigrão? Pra amanhã se rolar Nouns e Call? Oito? Tava evitando falar isso, mas, mano, parada seguinte, Gal. Mano, essa é da hora, mano. A tortura não é entretenimento. No dia que eu acordar pra ver Nouns e Call, mano, eu tô maluco, Gal. Minha interna, velho. Vai rolar, velho. Pô, Tigrão, oito da manhã. Eu gosto da sua transmissão, eu gosto da sua voz, eu gosto dos seus comentários, eu gosto da sua narração, eu quero te contratar pra transmitir na Gaulês TV, que vai passar aqui também nesse canal, Call e Nouns, oito da manhã amanhã. Quanto custa a brincadeira? Quanto vale o show? Mano. Mas você tem que tá animadão, 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 animadão. Mano. Dropa quatro dígitos lá, mano. Quatro dígitos? Na verdade, cinco. Ué, ué. Ué. Não, ué. Não, não, quatro dígitos não é o suficiente. É cinco. 10K. 10K? 10K. Animadão. Mano, hypado. Não, eu, mano, eu entrego o trabalho, mano. É mesmo, eu entrego, eu entrego o trabalho. Cara, o foda é que você ainda vai pegar esse 10K e vai apostar num desses dois times horrorosos e vai perder, não é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Você vai, você vai... Eu pego, vou colocar tudo no call e o call vai perder. É tipo isso, velho. É tipo isso, velho. Obrigado.